Olá, preciosos do canal! Hoje eu tô aqui numa fábrica de camisa social. Pra você que tava pedindo, Jana, a gente quer fabricante. Fabricante de camisaria é aqui, ó. Top Export. Olha que luxo. Top Export. Fica aqui na rua Paraíba. Uma loja hiper bacana. É uma fábrica também, tá? Eles atendem aqui no alto atacado, atacado médio. Fica na rua Paraíba, número 120. E a gente vai apresentar as camisas que aqui tem, ó. Temos aqui até o tamanho 8, tá? Preciosa. Temos camisa de 100% algodão. Toda essa linha fit que os jovens adoram. E você vai querer ter aí a Top Export pra vocês, ó. Olha que luxo. Vários modelos. Olha essa. Olha essa que linda. Ó, Top Export aqui pra vocês, gente. Linda, linda, linda. Qual é o seu nome, precioso? Sérgio. É o Sérgio, que é o nosso precioso. Eu o chamo precioso porque vocês são minhas preciosas. E ele vai atender aqui. Sérgio, que vai atender vocês quando vocês vierem fazer suas compras, tá? Aqui, o... Sérgio, o alto atacado é a partir de quantas peças? A partir de 20 peças, 30 peças, a gente já está atendendo. O público, né? Ele estava falando, ele falou que a partir de 4 peças o senhor já vende. Já fazemos no atacado. Ó, já faz o atacado. Então, é pra você que é médio, pequeno e alto também. Aqui, quanto mais compra, mais desconto tem. Desconto tem. Somos fabricante, a fábrica própria. É. Qualidade total. Não tem defeito. Camisa sem defeito. Ó, é top export. Essa aqui que ele está vestida já é da própria empresa, viu? Luxo, luxo, luxo. Olha que linda. Vem conferir aqui as novidades. Temos vários modelos. Temos também assim, olha. Vocês que gostam agora verão. Quer trabalhar com a top export aqui, ó. Camisa com a Vale, né? Essa aqui está quanto? Vamos falar agora de valores. Essa aqui é 100% algodão. Essa é um tecido misto. Essa camisa dá pra fazer até R$48,00 à vista no dinheiro. Ótimo. Temos camisa 100% algodão também. Então, Sérgio, me mostra aquela que você mostrou, que era 100% algodão, pra eles terem uma base da qualidade dos produtos. Essa é uma 100% algodão. Olha essa, linda, linda, linda. 100% algodão. Tem vários padrões também, né? E toda semana tem novidade. Toda semana tem novidade. Vocês precisam conferir aqui, ó. Top export camisaria. Aqui na rua Paraíba, número 120. Vocês vêm conferir. Temos o zap pra melhor atender aqui, ó. Temos o zap. E também tem um site, né? Esse site é ativo? É ativo. Olha, temos o site também, gente. Adorei. O atendimento. É uma fábrica. Camisa curta aqui. Que linda. Essa aqui é que tecido esse produto aqui? 100% algodão. Também 100% algodão. Nossa, brilha, viu? Chega, brilha aqui o produto. Adorei essa, ó. 100% algodão tá essa? Tá quanto? Essa tá... Dá pra fazer 50 reais essa camisa. Manga curta. 50 reais. 100% algodão. Ah! E vamos mostrar, Sérgio, também o tamanho aqui. Olha, esse é o número 5, né? Esse é o número 5. Esse é o tamanho 5 aqui pra vocês verem. O tamanho é bem avantajado. Temos até o tamanho 8. Essa pessoa é bem grande mesmo. Olha, você que tem um público aí plus size, então é aqui o lugar. Top export pra vocês. Camisa plus size. Essa aqui tá quanto? O plus size de vocês? Precinho muito bom. Dá pra fazer 55 reais. Olha, que luxo. Então, porque vocês sabem que o plus size sempre é mais caro, né? Sempre é mais caro. O plus size sempre é mais caro, mas aqui ele me surpreendeu. Arrasou, Sérgio. Tá ótimo preço, hein? Esse é o algodão, ó. Muito lindo. O algodão também visa. Muito bonito também. 100% algodão. Ele tava falando que ele trabalha muito com essa linha Slim Fit, que é a moda agora. É a moda agora. Todo jovem, toda pessoa quer uma linha Slim Fit, né? Essa Slim Fit, bem trabalhada. Olha só que luxo, gente. Vários produtos aqui pra vocês. Trabalha também com feminina? Eu tenho um pouquinho de feminina. Nós estamos desenvolvendo feminino também. Camiseta e feminina. Ah, ótimo. E tem infantil? A linha infantil? Essa xadrez, aquela branca, é feminina. Aham. Eu tenho infantil também, nossa. Infantil tá qual o valor do infantil? Assim? Tá na base de 40 reais. Mas ele, ela vai até que tamanho, é que trabalha, começa... Do 4 ao 14. Do 4 ao 14. Então, gente, é aquela loja que você, a fábrica, que você vai pedir infantil, vai ter masculino, vai ter o plus size e feminina também. Algum, ó, que essas peças aqui dá pra gente que trabalha, né, executiva e tudo. Executiva, uma linha executiva. Adorei, ó. Vocês que precisam aí, de modo executivo, pra tanto masculino como feminino, aqui já é o top. É a fábrica maravilhosa pra vocês. E essa feminina vai ser que valor no atacado? Esse aqui é o nosso preço no atacado. É 55 reais, mas dá pra se chegar nos 50 reais também. Então, é como ele falou, dependendo da quantidade, aí você vai ter mais desconto, dá pra baixar mais um pouco. Então, é o lugar de você negociar. Você vem, conhecer, você entra em contato pelo zap, faça o pedido. Ele é bom negociante, porque aqui é fábrica, gente. Então, você vai fazer o ótimo negócio. Ele é o cara do negócio mesmo. Pode chamar ele e dizer, Sérgio, eu quero que você faça assim, assim, pra mim. Ele faz. Eu já anotei que ele quer vender. Ele vai vender muito aqui com a Janaína Lemos. Ó, Rua Paraíba, número 120. Aquela rua. Depois a Jana vai mostrar todos os detalhes aqui. Bem próximo aqui da Rua Maria Marcolina, nessa parte aqui do centro, né? Casa Emílio de Abreu. Aqui bem próximo da Praça Padre Bento. Vocês que vêm aí de fora, de ônibus, de fora, bem perto também. Então, vem conhecer aqui, Top Export pra vocês. Camisaria, show de bola, hein, meninas? Top Export aqui, ó. Fábrica, é fábrica preciosa. Então, vem conferir, fazer bons negócios aqui.